Bem pessoal, comprometido para vocês lá na unboxing da caixa Nerd ao Cubo 46 Eu estou aqui testando o look, mas antes de testar e conhecer se vale a pena ou não Deixe aquele joinha, se inscreve no canal, deixe seu comentário E aí, para a gente sempre trazer mais, vale a pena baixar, vale a pena assinar Para a gente ver, bem, hoje eu estou aqui com o look Eles deram para a gente aqui na caixa do Nerd ao Cubo, um mês de assinatura Do look, vídeo clube, e vamos ver o que eles tem no catálogo Eu fiz aqui uma pré, vou logar aqui, fiz um pré-cadastro Já ativei personal aqui através da minha conta, né? Minha conta, gift code, e já coloquei o código aqui, o personal já está aqui um mês de assinatura Hoje é 28 de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval E aí vamos ver o que vale a pena aqui, vamos dar um home aqui Olha lá, olha, tem uma coisa, tem um boêmio episódio do Queen, né? Gente, fugiu o nome do cantor Ah, depois eu vou pôr o nome aí para vocês Espera aí, aluguel Aluguel R$19,99 Ué, então Deixa eu ver aqui o John English Vídeo clube, ah, vídeo clube, R$0, entendi Entendi pessoal, o que acontece, você tem o vídeo clube, que você paga mensalmente E aí você pode alugar, ele é como se fosse uma videolocadora também, online, certo? E aí, por mais uma quantia X aqui, você pode alugar o filme por um período, certo? Então, como isso aqui, como eu falei lá no outro vídeo, a intenção era ser uma alternativa ao Netflix, né? Já não está dando tão certo, porque você tem que alugar coisas à parte, né? Vamos ver aqui Vídeo clube, o que tem no catálogo do vídeo clube em si Que é o que a gente paga por mês, né? Teoricamente Alguns filmes antigos Vamos ver aqui Passageiros Então, Dr. Ruse Especial Dr. Ruse Dramas Filmes teen Algumas comédias Cinema independente Certo Vamos ver séries Vamos ver o que tem de séries Porque no final das contas, o que faz a diferença é as séries Ih, gente Até o momento, nada Que tenha me chamado a atenção, pelo menos Não sei de vocês, mas A mim, por enquanto Não chamou a intenção em nada Aqui Deixa eu ver algumas séries Aqui Carregou mais um pouquinho de séries É, pessoal Dr. Ruse Lost Canvas Tirando Lost Canvas e Dr. Ruse Aqui Mas eu acho que não vale a pena Assinatura apenas por duas Duas séries Mas não achei interessante, pessoal Sério Sério Não achei legal Acho que como uma alternativa do Netflix A gente queria uma Não sei vocês Pelo menos esperar uma coisa assim Com mais peso Né Umas séries com mais peso Ou algo do tipo E no final a gente encontrou Muita série B aí Umas sériesinhas Meio Fora do circuito Né E o Dr. Ruse Que é um grande clássico E tudo mais Mas pelo menos ao meu ver E eu não achei interessante A assinatura do look Não achei Pode ser que no futuro Ela venha a ser interessante E tudo mais Né Mas pelo menos até hoje 28 de fevereiro de 2019 Ele não é interessante A assinatura Pode ser que no futuro Venha a colocar um novo Como se diz Uma nova galeria Uma nova Novas séries Novos filmes E acaba sendo mais interessante Mas no momento Só tem alguns filmes velhos Alguns filmes Meio que série B E assim Uns filmes mais cultes E as séries Mais ou menos No mesmo No mesmo caminho Nada assim Que Nada de exponencial Que fala Olha Vale realmente a pena Pagar Seus 17 reais Aí por mês E ter o look Bem pessoal Espero que tenha ajudado vocês A se decidirem Assinar ou não o look E aguardo vocês No próximo vídeo Que eu vou trazer Pra vocês Em breve Se inscreva no canal Deixe seu joinha E até a próxima E aí 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 E aí